E aí pessoal, tudo bem com vocês? Uma dica rápida hoje de vídeozinho Vai ser bem rápido, prometo O serviço é isso aqui Estou tendo que cortar essas madeiras Para colocar nesse intervalo, esse intervalo branco É a parte interna de um trailer E eu estou tendo que encaixar Essa madeira aqui de MDF Dentro dessa parte de ficar bem certinho Bem esquadrejada, porém eu não tenho Esquadrejadeira, eu estou tendo que usar Serra circular mesmo para fazer esse serviço Então a dica de hoje Eu vou virar câmera daqui a pouco Como que eu faço para cortar bem retinho Sem ter essa esquadrejadeira Só usando a serra circular mesmo, beleza? Então põe o vídeo aí até o final pessoal Então vamos lá Esse aqui é um MDF Ele tem essa parte de acabamento dos dois lados Ele é de 6 milímetros Então essa técnica Na verdade o jeito que eu uso Esse aqui serve para tudo que é madeira Na verdade, pode usar para Tanto para o MDF mais grosso Compensado naval Aglomerado O que tiver de madeira É uma forma simples De usar essa serra aqui Então vamos lá O principal é o seguinte Essa madeira eu preciso cortar Ela com 85 centímetros, beleza? Eu vim e fiz a medição de lá Até aqui essa marquinha 85 Lá também fiz a mesma coisa Ótimo O que eu tenho que fazer? A serra ela vai cortar Daqui para lá Aqui eu uso muito caixa Porque fica mais fácil Como um material grande Eu pego essas caixas aqui que não estão A gente compra em ferro velho De caixas de cerveja Então a gente usa elas como caos Como apoio Não usa o cavalete Porque ela não risca o material Por mais que você deslize o material por cima Por ela ser plástica Ela não risca o material É baixinho Fácil de guardar Só empilhar uma em cima da outra E vai que vai Então tá Qual que é o principal Opa, cadê a marquinha? Tá aqui 85 Simples? Simples Eu uso esses dois sargentos Para segurar Um segura aqui O outro vai segurar Lá do outro lado Eu tenho que saber Onde vai cortar Eu uso essa madeira como régua Então vamos lá Então o principal É se fazer isso aqui Você pega Opa Você pega aqui a trena E você mede Encostando Nesse guia Nesse guia Onde ela vai encostar na madeira E você mede Aqui No dente da serra Olha lá Coloca a trena lá Encostada no dente da serra E mede aqui Aqui deu 2.8 Centímetros Né? Ou 28 milímetros Aí deu É isso aí Então o que acontece Eu pego aqui essa marca Eu faço um recuo dela Eu pego aqui também Opa Um pouquinho pra lá Aí aqui E aí eu pego o sargento E travo aqui Faço a mesma coisa Do outro lado E depois já venho cortando Lógico Vou tirar minha caixa Debaixo desse trilho aqui Né? Pra não cortar minha caixa É... E depois já venho Apoiando Sempre quando cortar Eu tenho que apoiar a serra Do lado do guia Né? Então eu uso de um guia Um pouquinho mais grosso Desse jeito Por quê? Antigamente eu usava Um mais fino Esse guia aqui Essa régua mais fina Mas com a força que eu faço Se ela for fina Ela vai vergar pra dentro Na força que eu fizer Quando ela tá perto do apoio Não tem problema Mas quando ela tá lá no meio Ou é muito longo Ela começa a vergar Aí o meu corte não fica preciso Não fica reto Ele fica Com uma barriga aqui Aí a gente acaba perdendo material Não fica bacana Beleza? Essa é a saída É a forma que eu faço Pra ficar Conseguir um corte perfeito Reto É... Sem... É... Sem ter essa esquadrejadeira E o principal também Se você for cortar esse material Eu tenho que você pegar essa serra Que ela tem mais dentinhos aqui Tá vendo? Ela tem mais Não é aquela uma que tem mais espaçada Eu não sei exatamente Se essa aqui tem 36 Eu sei que tem uma que tem mais Aqui deve ser 48 dentes Então a prioridade Pra cortar esse material Pra ele não estourar, né? Ele dá um corte Ele não destrói tanto Esse acabamento, né? Esse acabamento Ele é meio crocante Assim, ó Tá vendo? Isso aqui é sóbrio do acabamento Ele vem assim, ó Então quando Ela é muito agressiva Com poucos dentes Ela vai bater Isso aqui vai estourando tudo Então se puder Usar esse tipo de disco Mais delicado aqui É melhor Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Rapidinho Uma dica valiosa Que ajuda muito Pra quem não tem Muito espaço Não tem esquadrejadeira Ou compra o material Tem que fazer o corte Aí na casa, né? E não quer perder o material Quer fazer uma coisa bem bacana Beleza, pessoal? E aí? Devidamente Protegido Vamos ver se eu vou conseguir Cortar com uma mão E fazer o filmagem Então a questão é essa Aqui, ó Opa Alinhado Outra dica Quando for cortar Opa Vamos ver se a gente consegue Quando for cortar Nunca encoste Nunca comece encostando O disco Lá na madeira Sempre recua um pouco Beleza? Não sei se conseguiu aparecer aí Mas é assim que faz Nunca comece já encostando Porque se a madeira for fina Até que ela vai Ela vai estourar Mas vai Mas se a madeira for grossa O tranco é grande Beleza? Então Bem apoiadinho Vamos ver se eu consigo filmar Dá um recuo, né? Como eu falei Dá a rotação E vai devagarzinho Sem muita pressa Para 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 não estourar, né? Não estourar o acabamento Bom, isso aí Cortado Bacaninha Legal É isso aí Caiu alguma coisa aqui É isso aí O vídeo é esse aí Beleza? O vídeo de hoje é esse aí Se não se inscreveu Já se inscreve no canal Que tem muito mais Agora eu vou começar A filmar com força mesmo Tem bastante coisa aí E não é só madeira, não É madeira Ferragem ACM Isso Tem um monte de coisa Beleza? Até a próxima, pessoal